Eu já nem sei quem sou Tão dedicado a ti Um cobertor pro frio Querer ser teu Viver grudado sim Sempre ali, sempre ali Não sou nada indelével Sou instável como a cidade Mas carrego Pau e pedra Só pra ver-te Mais à vontade Sobre o mar A cobrir-te de sombras Ou cores Livre pra amores Desde que vêm e vão Sobre o bronze da noite Onde o mar são estrelas Todas ali pra ver O que fazer com os homens A você que nasceu Com um leito pro rio Que desafio Querer te acompanhar Tchau, tchau Eu já não sei quem sou Tão dedicado a ti Um cobertor pro frio Virei a ser teu honro Viver grudado sim Sempre ali, sempre ali Não sou nada indelével Sou instável quanto a cidade Mas carrego pau e pedra Só pra ver-te mais à vontade Sobre o mar a colite de sombra Sobre o bronze da noite Onde o mar são estrelas Todas ali pra ver O que fazer com os olhos A você que nasceu Com o vento pro rio Que desafio Querem te acompanhar O mar a colite de sombra Legenda Adriana Zanotto